Olha só, a Polícia Militar durante uma operação em Campo Belo apreendeu uma espingarda calibre 12, tá certo? E uma submetralhadora com um adolescente. O adolescente foi apreendido. Aí o papai não aguenta. Foi no ar. A Polícia Militar de Campo Belo realizou a operação Impacto 1 com o intuito de coibir ações criminosas como de tráfico de drogas e também de furtos e roubos na cidade. Os militares receberam a informação de que armas de fogo estariam escondidas dentro de um container em uma obra que fica no bairro Monte Belo. Os militares chegaram num local, não conseguiram encontrar nem o proprietário, nem os pedreiros que trabalham na obra. Então eles arrombaram esse container e lá dentro veio a surpresa. Eles encontraram uma submetralhadora 9mm, 22 munições dessa mesma arma e uma espingarda calibre 12 com também várias munições. Um menor foi apreendido, suspeito de ter guardado essas armas dentro desse container. Tanto o menor quanto as armas de fogo foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia da cidade. A Polícia Militar acredita que os bandidos que guardaram essas armas tenham as utilizado em diversos crimes na cidade e na região. Com imagens de Vinícius Cunha, Cadu Lopes para o jornalismo da Alterosa. Muito bem, Carlos.